Esse livro eu já lancei em 2012, e chama Esperando as Bárbaras, que é uma referência a um outro poema muito famoso, que chama Esperando as Bárbaras, do Cavalho, de São Poeta Grego. Eu li, então, fiz a minha versão. Esperando as Bárbaras. Não é mais que uma boneca, não como o Constantin, que amava os homens e por eles caíram. Os Bordéis de Alexandria, anunciando homens como os de vocês. Vocês são demais, anseiam romances, enquanto seus homens explodem cabeças de porco no mundo velho. Vocês sabem tudo sobre sexo e leem revistas pornográficas em banheiros iluminados, controlando hormônios. Vocês são ímpar. Jovens americanas, como vocês, mas do Sul, também ousadas, desde os 10 anos, vêm o corpo para comer. Os adultos comem delas. Vocês ensinam as mulheres a serem liberadas, usando as mais modernas técnicas para conseguir prazer. Obrigada. 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 Obrigada.